Ah, estava mesmo pens... Ah, sim, eu tenho você. Encontre bons ingredientes e os traga para mim. Dê uma olhada no meu novo estoque. Ah, apenas me ignori. Ah, apenas me ignori. Prossiga. Comida é vida. Aposto que será uma boa refeição. Que merda é essa? Que merda é uma boa refeição. Que merda é uma boa refeição. Que merda é uma boa refeição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O quê? Ethan, vem comigo. Tenho uma coisa pra te contar. Mia? O que tá acontecendo? A Rose tá... diferente. Ethan, você tem que dar um jeito nela. Que merda é essa? Todos me abandonam. Até a Rose. Não quero ficar só. Não pode ser real. Você não pode ser real. Não pode ser real. Tchau. Eu estou enlouquecendo. O que está acontecendo? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que isso está aqui? O que é isso? 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 O que é isso?